Música Não entendo Por que não me fala E tira essa cara Cada vez que eu passo Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste Falar Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz Eu Prato depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor Que o teu adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava E te queria E tu deixaste Falar Tudo por favor Que mal te fiz Eu Pra me tratar assim como um barrado Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava ter matado Já não bastava ter matado Nosso amor Que mal te fiz Eu Prato depois de me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava Não te bastava a dor Que o teu adeus Deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz Eu Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou Num beco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor Desse amor Se acabar Você é quem destruiu A minha vida Você é quem machucou Meu coração Me fez chorar E me deixou E me deixou No beco Sem saída Não pede perdão Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem está vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo O que queria Eu era todo o seu Mas você não tinha Um passarinho Veio me contar Estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra C Que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Que saiu perdendo Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Quem poderia imaginar Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem está vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo O que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho Veio me contar Que estava em seus planos Me reconquistar Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra C Que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Quando me falaram De você Sabe o que foi Que eu disse O gelo que ela me deu Ela me deu Tô tomando Com whisky Pra quem sabe Ler um pingo É letra C Que está sofrendo Quero ver Confessar Olhando em meus olhos Que saiu Perdendo Que saiu Perdendo Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou Que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim Eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou O meu novo amor curou Abreguei Abreguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei 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 no seu coração Um porto seguro Pergulhei 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 bem fundo Nesse amor Flutuei na força dessa paixão Malfraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E deitei E deitei E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Se elegei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão A voz, a voz, a voz E empurrei bem fundo nesse amor Flutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução E deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Léo Macaganes Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pedra O amor vai se entregando aos caprichos Se a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o mastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já amei demais, amei Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pedra O amor vai se entregando aos caprichos Se a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o mastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor em mim é passar o ferido Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Fiz do meu mundo Pra te fazer feliz Tava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonado eu vou seguir meu caminho Eu vou A esperança de te ver do meu lado Quem nessa vida não chorou Como eu te amo é pecado Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Fiz do meu mundo Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Tava bom demais 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 pra ser verdade Tava bom demais pra ser verdade Tava bom demais pra ser verdade Tanto amor para dar Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha O mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra descontar você No fundo do meu coração Mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí, mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Só pra descontar você Só pra descontar você No fundo do meu coração Mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí, mas eu não consegui Nada pra me convencer Nada pra me convencer Eternizei em mim esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Era tão lindo Quero ter você De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Fúcil e custar Vencer todas as barreiras Mas isso nunca acaba Ouvi dizer que não me esqueceu Que ainda pensei em mim Mas afinal o que aconteceu Com esse nosso amor Com esse nosso amor Que era tão lindo Quero ter você De novo comigo De novo comigo Te ter sempre ao meu lado Fúcil e custar Fúcil e custar O que custar Léo Magalhães Léo Magalhães Só o tempo vai dizer qual de nós dois vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra fora, essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor dessa mentira, negar o que é tão claro assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Longe um do outro vai pintar tanta vontade de amar um outro alguém como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra fora, essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro, feito uma pedra de ouro que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma, chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor dessa mentira, negar o que é tão claro assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra você mesma Você fala que tá numa boa, que existe outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não adianta inventar paixão Eu sei que seu coração ainda não lhe esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Meu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sem te fazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Meu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sem te fazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai encontrar Eu sei, alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sem te fazer Mas depois você vai... No final de tarde eu estava carente Uma nuvem no céu foi chover de repente Você surgiu Feito um presente caindo da chuva Em verde carona no seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos, falamos da gente E a paixão foi chegando como uma enchente Você inundou O farol verde se abriu para o nosso amor E hoje nós somos espelho de um casal perfeito Que ama e se odeia e faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ei, 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 ei Nosso amor por capricho da sina Fuliu nossos corações com a força de lima Ai, ei, ei, ei Nosso amor doce licor da uva Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva E hoje nós somos espelho de um casal perfeito Que ama e se odeia e faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão A gente não abre mão Ei, 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 ei Nosso amor por capricho da sina Fuliu nossos corações com a força de lima Ei, 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 ei Nosso amor doce licor da uva O Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva Ei, 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 ei Nosso amor por capricho da sina O Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Tão inocente Ai, ei, ei, ei Tão inocente 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 Olha, eu estou sofrendo, sem os seus carinhos, vivo por viver. Choro, choro em silêncio, cada vez que vejo você por aí com alguém. Pelo seu amor eu me perdi, e a solidão tenho aqui, tirando um pedaço de mim. E na ânsia louca de você, errei pra te perder sem saber, que eu te amava tanto assim. Volta pra mim, não erro mais, mate esse medo. Quando a paixão do amor se faz, não tem segredo. Você brincou de me esquecer, eu que vivia por você. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. Pelo seu amor eu me perdi, e a solidão tenho aqui. E na ânsia louca de você, errei pra te perder sem saber, que eu te amava tanto assim. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. E se eu não sou feliz, foi você amor quem não quis. Foi de mim, nunca mais. Você linda, como vai? Não, não posso entender. Eu não posso admitir o que inventaram, percebo que estão se divertindo. Usando jeans azul me encontraram, ou outra eu estava te traindo. Perguntas por aí, se estou sofrendo. Pra mim somente tu, oh minha amada. Não deve acreditar em mil atores. Fazendo tempestade em copo d'água. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o céu. Pra mim não faz sentido, é tudo ou nada. Procuro por você, porque te amo. Não sei se continua em mim pensando. Só sei que tudo é triste, é desengano. Sou teu menino, apaixonado. Eu te preciso, desesperado. Onde estás? Você sim, você nunca acreditou. Te escrevi. Você sim, você nunca me retornou. Onde estás? Pensa em mim, ou será que me esqueceu? Diz pra mim, apesar da distância, sou todo o céu. Eu não posso admitir o que inventaram. Percebo que estou se divertindo. Usando jeans azul, me encontraram. Ou outra eu estava te traindo. Perguntas por ali se estou sofrendo. Pra mim somente tu, a minha amada. Não deve acreditar em mil atores. Trazendo tempestade em copo d'água. Sou teu inimigo, apaixonado. Eu te preciso, desesperado. Eu quero esse amor que desperta as minhas manhas. Que traz do brilho dos olhos. Amo a certeza. O que me faz sempre sentir o mais forte dos homens. Mas é uma dor de cabeça quando você sonha. E me deixa assim, chutando tudo pro ar. É sempre assim que eu me sinto quando vejo teus olhos. Feito um farol de negrina a me procurar. Feito um fio, embriaga o meu coração. É meu elo com Deus, minha oração. Meu amor, minha vida, minha salvação. Que seja bem-vinda mulher que me dá tudo isso. Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu. Seja bem-vindo a você, meu presente de Deus. É sempre assim que eu me sinto quando vejo teus olhos. Feito um farol de negrina a me procurar. Feito um fio, embriaga o meu coração. É meu elo com Deus, minha oração. Meu amor, minha vida, minha salvação. Que seja bem-vinda mulher que me dá tudo isso. Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Que seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu. Que seja bem-vindo a você, meu presente de Deus. Que seja bem-vindo a mulher que me dá tudo isso. Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Que seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. FTW4 E está primeiro da semana. Que seja bem-vindo esse amor. Quem vai verkckering aобыcidade com a mulher. Que seja bem-vindo esse amor. E a fans da AMSO. Que seja bem-vindo esse amor. Que seja bem-vindo esse amor. Que seja bem-vindo esse amor. Muito vamos nós. Conson strangulação de todas essas bandeirinhas. Somos jovens do amor. Que seja bem-vindo esse amor. Que seja bem-vindo esse amor. O que tem que ter, amor eu vivo pra amar com você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai correr Você fala que não me ama Mas não tira o meu nome da boca Você tem uma paixão doente por mim Admite, não seja louca Nosso amor é uma tempestade Não tem jeito de se esconder Sem você morro de saudade Eu não vou conseguir te esquecer Nós somos gêmeos do amor, eu sei que sim Sua metade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar com você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer Nós somos gêmeos do amor, eu sei que sim Sua metade nunca vai viver sem mim Eu sou a alma que seu corpo tem que ter Amor eu vivo pra amar com você O nosso amor é feito do mais puro mel Iluminado pela luz que vem do céu É uma paixão que faz a gente enlouquecer Amor que nunca vai morrer É uma paixão que faz a gente enlouquecer Tanto amor, quanta loucura que a gente fez E amar como eu te amei, eu confesso Foi a primeira vez Quantos planos, quantos sonhos a gente viveu Parecia até que o mundo foi feito pra você e eu Fui me entregando, fui te amando e você fugindo de mim Acreditei, nem me toquei, que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite e eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite e eu não vejo teu olhar Daqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Leo Magalhães Arrocha, 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 arrocha Arrocha, arrocha, arrocha Tantos planos, tantos sonhos a gente viveu Parecia até que o mundo foi feito pra você e eu Fui me entregando, fui te amando e você fugindo de mim Acreditei, nem me toquei, que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite e eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite e eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite e eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite e eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite e eu não vejo teu olhar 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 O que você tem Se entre a gente Tá tudo bem Ou será que estou enganado Dos seus planos já fui descartado Fala aqui pra mim O que foi que aconteceu com a gente De repente você é diferente Me evitando assim O que que há Onde se perdeu Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser vai ser Tá com dó de terminar comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu admito vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha pó de mim O que que há Onde se perdeu Aquele amor Que você me deu Não adianta tentar me enganar Só pra não querer me machucar Se tem que ser vai ser Se tem que ser vai ser A vontade termina comigo Mas ter dor é o pior castigo Se é pra sofrer eu vou sofrer Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha pó de mim Você não pode adiar Chegou a hora de falar Como a coragem diz pra mim Que o nosso amor chegou ao fim Eu adianto vou sofrer Nunca pensei em te perder Mas é melhor que seja assim Não tenha pó de mim Eu adianto vou sofrer O seu amor até parece amor de novela Você entra e sai de cima e nem me dá explicação Eu fico assim, esperando por você Quanto às horas pra te ver Vou vivendo nesta solidão Quando chega a madrugada As luzes se apagam, vem a solidão A saudade me apavora Vou a mil por hora em sua direção Sentindo o rosto do seu beijo Passo a noite, eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela já virou a bela do meu coração Entre e sai de cena, cura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tenta te esquecer Vou sair da sua vida Eu fico assim, esperando por você Eu fico assim, esperando por você Quanto às horas pra te ver Vou vivendo nesta solidão Quando chega a madrugada As luzes se apagam, vem a solidão A saudade me apavora Vou a mil por hora em sua direção Sentindo o rosto do seu beijo Passo a noite, eu vejo o dia amanhecer Outra noite passa e a gente não se vê Esse amor de novela já virou a bela do meu coração Entre e sai de cena, cura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tenta te esquecer Vou sair da sua vida Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, cura encenação Eu não quero mais mentiras Esse amor de novela, atriz mais bela, só me faz sofrer Vou sair de cena, tenta te esquecer Vou sair da sua vida Você marcou demais, você ficou em mim Brincando leve, soltando o meu pensamento Parece um vídeo fake que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Eu sinto no meu peito Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade E sinto por você Eu não sei Não sei se posso aguentar Te ver com outra pessoa Beijando outra boca E não chorar E não chorar E não chorar Sem você Ainda te amo E não vivo Sem você Já tentei Já tentei Mas não consigo te esquecer Nada no mundo é maior que a saudade Que sinto por você Que sinto por você Eu não sei Perdido Perdido e agora Perdido e agora E não vivo E não vivo sem você Ainda te amo E não vivo sem você огоu E aí E aí E aí Foi amor a primeira vista Que aconteceu Tá rolando uma história tão linda Entre você e eu Em você encontrei tudo aquilo Que eu sempre quis E em mim você se realiza Diz que é tão feliz Somos dois corpos que ocupam o mesmo espaço Dois corações no mesmo compasso Coisa do destino, pura magia É como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega, acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia O que seria de nós se não fosse esse amor? Vamos só sem estrelas, não já dissem por Uma história triste que nem começou Mas já estava escrito que eu e você Somos almas gêmeas o mesmo querer Tinha que acontecer É como a chuva que cai e alimenta a terra É a paz que chega, acaba com a guerra Assim somos nós, a noite e o dia Assim somos nós, a noite e o dia Tinha que acontecer Tinha que acontecer Tinha que acontecer Música Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver contar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Música Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver contar Me perdoa, eu não fui santo, errei Esse é meu último pedido, amor Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Não vai doer, volta comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta atrás A nossa felicidade Nos amamos, você sabe